Já volto pra Floripa, Kelly Bosch também já entrou aqui no nosso giro de notícias lá de Joinville. Kelly, vou com você daqui a pouquinho, porque agora Paulo Miller traz as informações pra gente. Paulo Miller, ainda bem que você não ouviu quando eu te chamei, porque eu viajei no tempo aqui, gente. Falei rótula do SIC. Nem sei se Paulo Miller lembra disso. Você lembra, Paulo, que tinha rótula aí? Mas, Márcia, não conseguiu te ouvir. Passou o carro aqui e ficou bem baixo o retorno. Repete, por favor. A sua primeira entrada, você, graças a Deus, não me ouviu. E o telespectador em casa também não deve ter prestado atenção, né? Se prestou, desculpa. Eu falei rótula. Falei rótula. Viajei no tempo, nem sei quantos anos faz isso, que não tem mais rótula aí, gente. Tinha rótula aí, tinha rótula na rodoviária, não tem mais. Agora é tudo elevado. Então, por favor, que bom que você não ouviu. Atualiza pra gente a situação do trânsito aí amanhã em função do viaduto. Da passarela. Verdade, Márcia. Vou atualizar, viu? Da passarela, viu, Márcia? Tem rótula, tem algumas rótulas aqui na cidade, mas assim, vem a rótula, inclusive, é do meu tempo também, viu, Márcia? Eu sei o que é rótula ainda, assim. Mas deixa eu atualizar a situação aqui da passarela. A gente tá, pra gente tentar entender, localizar o telespectador, a gente tá bem aqui na região do SIC, né? O Centro Integrado de Cultura na Capital, onde tem essa passarela que tá sendo remontada por aqui. Ela foi tirada, né? Já faz algum tempo, já mais de dois, três meses, ela foi retirada. Então, ela começou a ser remontada, essa estrutura. E todo esse trabalho, claro, de remontagem da passarela, dessa parte aqui na Avenida Irineu Bornhausen, ela exige um esforço conjunto, né? De várias secretarias aqui de Florianópolis. Porque pra erguer essa estrutura, é uma estrutura bastante pesada, tem que fazer interdição no trânsito, tem que trazer guincho pra cá. E é o que vai acontecer amanhã. Então, tem alteração no trânsito aqui, por isso a gente convidou o comandante da Guarda Municipal, o comandante, o Guarda Brasil, justamente pra gente orientar o motorista, né? Porque toda alteração de trânsito, claro, é que impacta um pouquinho na vida do cidadão aqui em Florianópolis. Mas amanhã é uma interdição que não é tão complicada quanto a outra, né? Quando precisou interjutar toda a beira-mar aqui, né? Comandante, bom dia. É isso aí, bom dia a todos, né? É uma das prioridades do nosso prefeito, Jean Louredo, poder entregar essa obra o mais rápido e com segurança possível. Tendo em vista que a travessia dessa Avenida Irineu Bornhausen, que é uma das principais da nossa cidade, onde os veículos transitam em média com velocidade de 80 km por hora, essa obra é uma obra essencial para as pessoas aqui desse bairro. E as alterações de trânsito serão as mínimas possíveis, né? As pessoas não precisam se preocupar porque todo o sentido da Avenida Irineu Bornhausen, sentido centro-bairro, bairro centro, estarão abertas. E a única via que será fechada é esse pequeno trecho da marginal da Avenida Irineu Bornhausen, do ponto do Trevo em diante. Mas também, como alternativa, as pessoas que transitam aqui na região terão como alternativa a Rua Lauro Linhares, na Trinidade, e a Rua Delminda Silveira, que também, do bairro Agronômica, que também estarão abertas em ambos os sentidos. Por exemplo, quem vier pela Agronômica, pela região da Penitenciária, não vai conseguir fazer esse retorno aqui por baixo para poder justamente acessar o bairro Trindade ou até mesmo ir em direção ao bairro Santa Mônica, ali ao bairro Pantanal. Tem que fazer essa rota alternativa pela Lauro Linhares, né, comandante? Tem que ser pela Lauro Linhares ou até o próximo acesso da Demida Silveira, logo após a Penitenciária, também vai conseguir acessar a Avenida Irineu Bornhausen. Para poder fazer esse retorno. Qual é a previsão aí de interdição dessa marginal? Olha, os trabalhos iniciarão às 8 horas da manhã, com término para o máximo meio-dia. Essa interdição era necessária porque um dos módulos vai ser recolocado, que é a rampa lá, vamos ver se o Viro consegue mostrar para a gente, aquela rampa lá, que é a segunda rampa de acesso que vai ser colocada, uma já foi colocada aqui no centro, agora vai ser colocada aquela lá, e é lá justamente que vai precisar colocar o maquinário, o guincho, que é uma estrutura pesada, né, comandante? São máquinas grandes, né, são guindastes, trazem um certo risco para as pessoas que estiverem transitando aqui pelo local, por isso que a Guarda Municipal estará auxiliando, trazendo toda a segurança possível, tendo em vista, né, fechando só esse pedaço da via para poder trazer a segurança para o pessoal do bairro. Ótimo. Obrigado pelas informações, viu, comandante? Bom trabalho e boa sexta-feira, então é isso, viu, gente? Interdição amanhã, então, dessa marginal aqui das oito da manhã até o meio-dia, quem puder evita, né, essa região aqui justamente para evitar transtorno, vão ter outras etapas no dia 24 e no dia 31 para concluir a montagem de toda essa estrutura, e quando aqui estiver pronta a Prefeitura espera que até agosto a estrutura aqui esteja liberada, começa então a obra de reforma lá da Passarela da Avenida da Saudade, que faz parte desse conjunto aqui de passarelas, justamente para dar segurança para pedestres e ciclistas. Márcia.